Notícia Cultural, oferecimento Heron, a loja que veste o homem atual. Ah, deixa eu mandar um abraço, só que você falou que eu fiquei de mandar ontem, pessoal de Caracol, a Eliane, Luiz Moura, obrigada pela audiência, todo dia ligadinhos aqui no Notícia da Manhã. Tem lives, né? Caracol que tá frio, né, esses dias, eu vi ontem. Tem sim, Nádia, bora aí pra lista das lives, tem muita coisa bacana, o final de semana é sempre movimentado, viu, mas esse final de semana, por incrível que pareça, tá ainda mais, hoje tem Ana Vitória já, a partir de 7 horas da noite, tem o Júnior Acrigno, ele que é daqui de Teresina, é uma live gospel, e também tá sendo bem aí esperada, um abraço aí pra ele, pro pessoal da produção, Luísa e Maurília, a partir das 7 horas, tem também Maísa, que tá fazendo aniversário hoje, vai comemorar com a live. A Maísa, o que ela vai fazer na live, conversar? É, eu acho que vai ter alguns cantores, vão participar, é uma festa, assim, é o aniversário dela, ela que é apresentadora do SBT também, eu acho que ela vai cantar alguma coisa, mas vai ser, tá sendo bem esperada também pela garotada. Tem a Atitude 67, hoje, 8 horas da noite, tem Pablo Vittar, olha só, também, a partir das 8 horas, Chitãozinho Chororó, acho que Fenelon deve gostar, você gosta. Olha a Evidências aí no ar. Pois é. A música que você mais escuta. É, a música que eu mais canto também. E tem também o Embaixador, viu, Nádia, outra live hoje, a partir das 8 horas da noite. Gustavo Lima, vamos falar um pouquinho de Gustavo Lima, enquanto o Pericles vai falando da live do Embaixador Gustavo Lima, ele que fez já umas 3 lives. Essa já é a terceira, né, ele tinha dito até que nem ia fazer mais, por conta da polêmica aí, daquela live lá do Conar, mas está sendo bem aguardada. Aliás, foi essa aí, viu, a polêmica da live do Conar foi essa aí. Olha aí, ó, a bebida aqui, tinha bebida lá na cozinha, né, você lembra que ele bebeu na cozinha, ele bebeu tudo, e aí o Conar bateu em cima. Bom, mas é uma live solidária, né, para arrecadar alimentos, para arrecadar donativos, e os artistas estão fazendo muito isso, e ele pode demais, porque ele realmente... Demais, ele é um dos que lideram aí esse ranking dos que arrecadam alimentos, também doações em dinheiro, então, assim, é... Ele não pode deixar de fazer live jamais, viu, sem contar que é um dos que mais tem o público também para acompanhar, né, o Gustavo... É hoje? Hoje, a partir das 8 horas da noite, olha só. Muito bem, amanhã? Amanhã a gente tem, Nádia, olha só, na sequência, aí tem Ricardo Aureli e Yuri Rodrigues, a partir de meio-dia, tem o Leandro Sapucaí, a partir de 1 hora da tarde, tem Paula Milena e banda, que também é daqui de Teresina, eu quero mandar um abraço aí para ela, essa live também eu vou estar lá, vou conferir, porque é bem bacana a Paula. Tem Imagina Samba, a partir de 3 horas desse sábado, né, e na sequência a gente vê aí também Cláudio Leite, olha só, vai fazer uma live amanhã, a partir de 4 horas da tarde, no mesmo horário também tem Rick Renner, tem a Leda Voz, a partir das 5 horas, ele que é daqui de Teresina, e tem Simone e Simária, a partir de 5 e meia deste sábado. Ainda no sábado a gente vê aí, olha só, tem César e Paulinho, a partir de 6 horas, Tom Kleber, olha só, acho que vocês devem gostar, eu gosto, não vou negar. Eu escuto, já escutei um pouco. Já fui para a show dele aqui em Teresina. Não vou mesmo. 8 horas tem Maiara e Maraíza, desse sábado, tem Limão com Mel também, essa daqui eu vou ver de qualquer jeito. Com certeza, eu sei que você vai ver Limão com Mel. Não tem como, eu vou estar lá, e eu acho que a gente ainda tem mais aí, tem Anitta, olha só, no sábado também, a partir de 8 horas, tem Quinteto S.A., só um lembrete, que o Quinteto S.A.L. mudou o horário, vai ser 1 hora da tarde, viu? Quando eu mandei a cartela, ainda estava no horário de 8, mas eles mudaram, vai ser 1 hora da tarde deste sábado. Tem Regis Danese, a partir de 8 horas, e Edson e Hudson, também a partir das 8 horas deste sábado. Só vai ser sua live final, hein? Olha, eu acho que eu vou ficar com a Anitta, para ver se ela melhora, porque a anterior dela não foi boa. Verdade, tem muita crítica. Vamos soltar um pouquinho de Anitta aí, enquanto a gente comenta que ela, que quando as lives começaram, né, a bombar na internet, ela disse, eu não vou fazer live, e aí depois ela fez. Fez, pois ela fez. É bem melhor se conhecer, as coisas do amor convém para dar a ver. E ela que tem surpreendido também os fãs, Anitta. Ela surpreendeu um dia desse, um cantor, que ele não tem o quê, não tinha 10 mil seguidores, e ela entrou na live dele, que quando você entra no Instagram, você pode convidar a pessoa. E ela entrou, pediu para entrar na live dele, entrou, e o cara automaticamente ganhou aí milhares de seguidores, e ficou muito feliz na hora, claro. Quem não ficaria, né? Quem não ficaria com a Anitta entrando na sua live. E essa estratégia também, o Justin Bieber tem usado bastante, viu? Ele faz umas lives ao vivo. Ele faz as pessoas famosas, né? É, as pessoas vão entrar. Não, as pessoas comuns entram lá na live. Exato, aí essas pessoas ficam famosas. Demais, aí a pessoa entra e não acredita, quando ela pede, ela solicita para participar da live, Justin Bieber aceita, e a pessoa não acredita, é muito interessante isso. Então vamos agora para as lives do domingo. Vamos lá. Para você comentar aí sua agenda. Tem Tony Salles, a partir de 3 horas, essa também eu quero ver. Tem a Aldaí Playboy, a partir das 3 horas do domingo. Tem Solange Almeida e Márcia Felipe, essa eu quero ver. Foi muito boa a que elas fizeram anteriormente, Sol e Mar. E aí no domingo tem de novo, a partir das 4 horas. No mesmo horário tem Revelação, que eu amo, não sei como é que eu vou fazer para ver as duas. Eu acho que eu vou botar uma na televisão, outra no notebook, mas eu tenho que ver as duas. Tem Paula Fernandes, a partir das 5 horas da tarde. E ainda tem Banda Eva, no mesmo horário. Sambor, também às 5 horas da tarde. Mas temos Alcione, a partir das 7h30 e Projota, a partir das 8h. E todas as lives desse final de semana que você confere lá na coluna do Pericles Mendel, no cidadederde.com.